E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão. Se um filho fizer mestrado, será que o pai precisa continuar a pagar a pensão deste filho que está estudando no mestrado? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Bom pessoal, vamos direto ao assunto aí. Vamos direto à resposta. E a resposta é não. Porque a pensão alimentícia é paga até que o filho complete 18 anos. Ou vai assim no máximo gente, estourando até 24 anos. Caso o filho continue com os estudos em curso superior. Só que a pensão alimentícia só é devida caso o filho continue os estudos na faculdade. Porque se ele ampliar esses estudos para o mestrado ou para o doutorado. Então o pai não é mais obrigado a continuar a bancar os estudos. E para finalizar o vídeo, só vou lembrar aqui que só é possível pedir a prisão por dívida de alimentos e de pensão alimentícia se a dívida for relativa aos últimos 3 meses. Caso a dívida dos alimentos seja de 4 meses para trás, limitada ao prazo de 2 anos, só é possível pedir a penhora dos bens do devedor. Mas resumindo, isso não valeria para esse caso do mestrado, uma vez que o pai nem teria a obrigação mais de pagar. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom pessoal, links na descrição, muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente, nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho